Ela e o marido são acusados de escravizar uma empregada doméstica. Antes de darmos a última notícia, um comunicado. Pessoa desaparecida. Família sem notícias há vários dias e sem saber do seu... Mas avisei que o senhor ia dar uma voltinha no meu golfe. Golfe, um dos maiores prazeres que você pode ter. Fácil, extremamente fácil. Com o Bradesco, o seu verão fica muito mais fácil. No litoral, você pode ir ao banco por telefone, via internet ou utilizar uma ampla rede de agências e cabines BDN, Bradesco dia e noite. Além disso, de Peruíbe a Ubatuba, quem usar os cartões de crédito Bradesco ainda vai ganhar brindes. Aproveite o Verão Fácil Bradesco. O jeito mais fácil de você curtir a praia. Fácil, extremamente fácil. Aproveite as oportunidades. Garantia Esquadrimetal. Oportunidades do Castilho. Porta de alumínio com basculante 3 de 76 reais sem juros. Qualidade Deca. Descontos do Castilho. Misturador para lavatório 3 de 21 e 30 sem juros. Pisos esmaltados extra. Oferta especial 3 de 1 e 60. E o prazo é... Três vezes sem juros ou em até seis vezes iguais. Aproveite. Com Poupa Ganha eu vou de Volvo. Eu levo um super caminhão. E pra ganhar é só comprar, deixar a sorte me levar. Com Poupa Ganha eu pego a estrada da emoção. No próximo domingo, Poupa Ganha vai sortear seis carretas Volvo com reboque graneleiro. Isso mesmo, são seis carretas Volvo com reboque graneleiro. Comece bem sua frota. Com o Poupa Ganha, a marca da sorte. A brasileira... Eu descobri a personalidade de vocês através do raider que cada um usa. Como assim? Você é um aventureiro, gosta de novas experiências. E eu, e eu? Você gosta do mar, deve ter uma namorada que é da praia. E ele? Ah, o meu amor usa esse raider aqui. Que revela um homem que sabe valorizar uma única namorada. Uau! Aquele raider era meu. Sim, lá. Eu vou. Vamos ver. A Peugeot está trazendo para o Brasil toda a sua bagagem. Peugeot está trazendo para o Brasil toda a sua bagagem. Quem sempre inovou lá fora... Agora vai inovar aqui. Peugeot 2000. Fábrica no Brasil. Viemos para ficar. Na hora de investir, alguns preferem o caminho da segurança. Outros, o da rentabilidade. Nos fundos Bradesco de investimento, rentabilidade e segurança caminham juntas. A rentabilidade que você procura com a segurança que você conhece. Fundos Bradesco de investimento. Fácil para você. Inteligente para o seu dinheiro. Acabe com os problemas de chuviscos, fantasmas e cheados na sua casa. Venha para o Festival de Audio e Vídeo da Pernambucanas. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços. Dá só uma olhada. TV em cores 20 polegadas, R$ 427 a vista ou R$ 10,54. Rádio gravador com CD, R$ 245 a vista ou R$ 10,31. Pensou em eletroeletrônicos? Pense em Pernambucanas. A seleção brasileira... Novo Renault Clio. Chegou o pequeno grande carro brasileiro. Hoje em dia, usam gente pelada para qualquer coisa. Para vender sabonete, para vender shampoo, para vender bronzeador. Mas um produto tão bom como o Baby não precisa desse tipo de comercial. Você não acha? Aproveite o preço promocional do Baby LG. Apenas R$ 349. IG, a internet grátis, já está em São Paulo, capital interior, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. E logo, vai estar no Brasil inteiro. E agora o IG também tem o seu e-mail. É o IG-mail. Você recebe e envia mensagens para quem quiser, quando quiser. É grátis. É o IG oferecendo cada vez mais serviços a cada vez mais brasileiros. Porque não basta ser grátis. Tem que ser bom. IG, a democratização da internet. Oi, você veio conhecer o seu novo apartamento? Veja só. O Special Place é o dois dormitórios em condomínio fechado sem concorrência em Hermelino Matarazzo. Área de lazer com piscina, playground e segurança total. E melhor, zero de entrada, zero de intermediária, zero de chaves, garantido pela caixa com mensais de apenas R$ 199. É pra fechar agora. Gostou? Então anote o endereço. Rua Bel Tavares, 956, altura do 7000, da Avenida São Miguel. Pode comparar. Não tem nada igual. O Brasil está a um... É verdade que o 15 dá 10% de desconto pra eu falar com minhas três filhas que estudam no interior? É verdade sim, pai. Aí antes de você vir aqui pro Ribeirão, você avisa, tá? É ótima essa promoção, pai. Mas é que eu estou estudando tanto que ao invés de você ligar aqui pra Bauru, deixa que eu te ligo, tá? É, pai, eu acho que eu ouvi falar nessa promoção. Mas pra que ficar ligando tanto assim pra Sorocaba? Você é tão ocupado. Agora, o 15 dá 10% de desconto para as três cidades que você mais ligar a cada mês. Preço baixo sim, entrada não. Você tá reformando, construindo, aí tem que pagar IPTU, IPVA, Escola das Crianças? Vamos reagir! Preço baixo sim, entrada não. No Emura você compra sem entrada e ainda parcela o pagamento. Pia em Assinóx, 1,20m doate, só R$ 67,90. Revestimento Eliane, 20x25 extra, R$ 198,00. E você ainda paga tudo em três vezes sem entrada e sem juros. Preço baixo sim, entrada não. Vem já fazer o melhor negócio. Toca Boa Mura. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui Teu sorriso prende e nefria Entontece essa fascinação Amor Está acontecendo um importante encontro com os três maiores líderes da atualidade. Os sedãs mais vendidos do Brasil estão juntos numa promoção histórica. Motores Powertech, design consagrado e o interior mais confortável do mercado por preços imperdíveis. E você ainda ganha um bônus à altura dos grandes líderes. Vá até a concessionária Chevrolet mais próxima E aproveite que essa oportunidade é federal. O deputado Miro Teixeira, líder do PT...